O londrenense começou 2016 pagando mais caro para andar de ônibus. A tarifa do transporte coletivo subiu para R$ 3,60. Foi um sábado de pouquíssimo movimento no terminal urbano. Mas quem precisou andar de ônibus já pagou mais caro. A tarifa subiu de R$ 3,25 para R$ 13,60. Reajuste que chegou antes do novo salário mínimo. Fora os aumentos que já teve durante o ano, né? Se eu não me engano, acho que foi 3 aumentos. Então, para mim, realmente é bem complicado. É um absurdo essa tarifa, esse valor. Impressionante. Muito caro. O salário não acompanha a infração. E cada dia que passa, é cada vez mais difícil para as famílias, que depende do ônibus. Começar o ano assim desanimou os passageiros que não veem o transporte melhorar de qualidade na mesma proporção. Tem que melhorar mais a qualidade também. Não é só a passagem também. Muito caro. É um absurdo, né? Porque a gente não merece essas coisas não, né? De segunda a sexta-feira, alguns usuários do transporte coletivo poderão continuar pagando a tarifa de R$ 3,25. Das oito e meia da manhã às onze e meia, ou das duas e meia da tarde até às quatro horas. Mas para isso, é preciso ter o cartão magnético cadastrado. O preço diferente fora dos horários de pico está sendo chamado de tarifa econômica ou tarifa verde. É uma experiência para tentar distribuir melhor os passageiros e evitar superlotação. A boa notícia fica para os estudantes de ensino fundamental, médio, superior ou cursos técnicos. Eles terão passe livre nas linhas que utilizam para frequentar os cursos, desde que apresentem a carteirinha. Ainda vou ver para poder ir atrás, que agora que saiu, né, que quem faz faculdade pode ter o passe livre. Então, para você pode até melhorar? Pode melhorar. Para mim é melhor. Qual que é a tua expectativa em relação ao passe livre? Ah, espero que seja bom e melhore mesmo. E que permaneça, né, prevaleça. Que não coloque e logo já mude. Pois é, a tarifa do PSIL também subiu. Foi para R$ 4,70.